Olá pessoal, quem fala com vocês aqui de José? Estamos aqui na cozinha aqui mais uma vez aqui, domingão aqui a turma aqui ó, tudo louco pra comer aqui mostrar pra vocês aqui, coisa top trein graduabilizada aqui hein deixa eu começar aqui pelo feijão aqui, mostrar pra vocês aqui peça um trein top hein, arrumado deixa eu mostrar pra vocês, virar a câmera aqui, vou mostrar pra vocês aqui olha aí ó, feijãozinho da hora olha que delícia gente, olha aí ó linguiçinha caipira porco caipira, mesmo de verdade olha os caras aqui, a cara dos homens, tudo com fome nosso motorista aí com fome o louco guará aqui, polícia federal olha aí saladinha, coisa top é, e o arrozinho aqui gente olha aí o trein graduabilizado esse aqui vou falar pra vocês, esse trein tá top hein é isso aí pessoal, olha aí só, deixa a bananinha aqui também né Elias aqui, os caras comem a bananinha olha aí então é isso aí pessoal deixa eu ver vamos degustar aqui agora que é isso não trein fica tarde né que nós vamos almoçar então falou isso aí olha aí que delícia hein humm só o ouro tradicionais tá